Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! E aí, me dei bem! A mandinha nem tá aqui! Ela não tá lá no bicho pela menina não, sabe? E junto com a minha irmã! Minha irmã tá toda menina! Aposto que ela tá apontando alguma coisa, né? Mas pelo menos ela não tá aqui! Pra comer a minha papinha de calhameiro! A mamãe vai fazer só pra mim! Me dei bem, me dei bem! Ei, e você aí? Já dá o nosso like, que eu posto que você vai gostar, hein? Mamãezinha, pode vir fazer a papinha que a mamãezinha diz que não vai querer porque ela tá de buço ceio! Na brincadeira de hoje, eu vou usar creme. Pode ser creme de cabelo, creme de corpo, qualquer creme que a mamãe não vai usar mais. Eu vou usar também corante alimentício na cor marfim. Se você não tiver corante alimentício, você pode usar também aquele de canetinha que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Eu vou precisar também de um pouquinho de água pra diluir o corante, mas é bem pouquinho mesmo. Eu vou começar colocando um pouquinho de creme aqui na minha panelinha. Então eu vou colocar um pouquinho de creme. A quantidade de creme depende de quanta papinha você vai fazer, quantas babies você tem. Como eu tenho duas babies que vão comer esfomeadas... Ups! Só uma, né? A Mel disse que a Amandinha não vai vir. Então eu coloquei bastante creme. Hum, que barulho é esse, hein? Eu acho que eu ouvi alguém falando de papá. Hum, eu acho que o barulho tá por aqui, hein? Quem é que pode me dizer o que tá acontecendo? Hum, ele que acha o que tá acontecendo. Fala pra mim. Aham, então é isso, né? Tem papinha e ninguém me convida. Ah, muito bonito, né, criança? É você mesmo aí que quando eu a cara tá da almofada. Você sabia que tinha papinha e nem chamou a Amandinha, né? Tudo bem também. Quando tiver uma coisa gostosa, com cada brigadeiro, bala sequerce, bolso colado... Eu não vou convidar você não, hein? Hum, ah, vou lá ver a papinha. Pra fazer a cor do caramelo, eu vou pegar esse pouquinho de água que eu tenho. É bem pouquinho, uma colherzinha de chá. E vou colocar aqui seis gotinhas do meu corante, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Pra mexer, é só fazer assim, que ele mexe rapidinho. Se você não tiver esse corante alimentício, pode fazer aquele de canetinha que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Agora é só colocar aqui no nosso creme, aos poucos, e ir misturando. Misturando até dar a cor que você quer. Um caramelo mais clarinho, ou então um caramelo um pouquinho mais escuro. Depende do tom que você vai querer. Então eu vou mexer até ficar numa cor legal. Aqui já tá numa cor legal. Uma cor parecida com caramelo. Como é papinha, ela não é com uma cor muito forte. E eu deixei ela assim, molinha, pra ser bem fácil pra minhas babies poderem comer a papinha. Agora é só servir a sua baby com a papinha. E eu aposto que ela vai adorar essa papinha de caramelo. É uma papinha doce bem diferente. Aham, ai, que churro, chamandinha. Você queria comer papinha colhido de mim, né, Dona Bel? Ah, não é bem isso, chamandinha. Então é o quê? É que eu te chamei e você não contou. Eu não contei, mas meu ouvido tá funcionando direitinho. Como você me chamou? Eu chamei você bem assim, ó. Ah, amandinha. Quê? Amandinha. Coisa feia, né, criança? Ela nem me chamou direitinho porque ela não queria me dar. Mas agora a sua casa caiu, meuzinha. Porque eu já descobri. E já vou sentando pra comer a papinha também. Eu já vou me apossegando aqui, sentando. Ai, amandinha. Você já chega fazendo bagunça. É caro, né? O que é uma vida de uma criança cheia de bagunça? Mamãe, bota mais um prato aqui que eu vou ser o buço também. Então tá certo. Já que a amandinha chegou, vou colocar mais um prato pra amandinha. E vou colocar aqui a papinha da amandinha. Coloca muito, mamãe. Igual da mel. Pode deixar, mamãe. Vou colocar igualzinho da mel. Pronto. Já tá igualzinho da mel, amandinha. Dona mamãe, quem vai comer primeiro sou eu. Porque a melzinha ali, ó. Queria me enganar em seu buço de papinha. Queria dar pra amandinha. Queria que eu fiquesse sem comer uns 40 anos. Não já se lembra dele. Você ficar comendo sem comer uns 40 anos, eu acho até que chove. Chove sim, eu bebo água da chuva. Meninas, não briguem. Porque tem papinha pra todo mundo. Então a mamãe vai começar com a amandinha. Já que a mel queria passar a perna na amandinha. Né, dona mel? Ah, mamãe. Mas ele achou um pouquinho. Só um pouquinho, mamãe. Manda pra cá um montão de papá. Tá bom, amandinha. Então toma aqui o papazinho. Um doxinho doxe, mamãe. É, porque é de caramelo, né, amandinha. Hum, eu adorei, mamãe. Mamãe. Oi, amandinha. Você faz mais papinha doce pra mim? Faço, amandinha. Mas não tem muita papinha doce. Ah, tem sim. Quer ver? Que é o chá. E quer ver aqui, pai, gente, qual é a papinha doce que você quer que a mamãe faça. Porque eu gosto de tudo. Quer de papá, doce, salgada. E é tudo gostoso. Gostoso. Tá bom, amandinha. Então vamos comer. Hum, amandinha. Isso que é vida. Cheio do bucho. Hum, hum, hum. Hum, hum. Gostoso, mamãe. Hum, delícia. Agora é a vez da melzinha. Claro, né, mamãe. Sempre puxando o chá com a melzinha. Não, amandinha. Agora é a vez da mel. Vamos lá, minha fofa. Abre o bocão. Papá tudo, melzinha. Para de falar, hein. Depois a mamãe vê. Vamos papá. Será que eu fiz caquinha? Depois a gente vê, melzinha. Eca. Menina, para de falar de cocô na mesa. Mamãe, miga com ela. Mais pra mim, mamãe. Fica quieta, mel. Me dá uma madeira. Ai, essa menina que não para de falar, mamãe. Que estou com fome. Deixa ela, amandinha. Você sabe que quando ela começa, papai, ela fala. Hum, delícia. Ai, que togozela, mamãe. Gento isso. Que gostoso. Ah, mamãe. Esse papai parece tão a comida dos deuses, mamãe. Tão gostoso. Vamos lá, melzinha. Sua vez de novo. Olá, mamãe. Eu amo verduras. É, mas essa aqui é de caramelo, né. Mãe, por favor. Vou te dar. Estou satisfeita. Então tá bom. Brincadeirinha. Ô, amandinha, mamãe ia te dar agora. Ah, mamãe. A melzinha fala tanto que eu tive que enfiar a cara mesmo. É muito barato. Que menina joião, hein. Hum, 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 o que que você ainda tá rindo falando de mim, hein. Você, por acaso, nunca sujou a cara toda com chopa, assim igual a mim. Quando você é criança, assim, que é, né, 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 né. Igual a mim, seu neném, né. Aí fui comer a chopa, sujei a cara. Vai dizer que você nunca sujou a cara. Claro que sujou. Vai dizer que você não é parquinha igual a mim, né. Claro que é. Você aí. Você nesse cantinho aqui, ó. Você não é minha criança, é. Porque eu nunca vi você aqui. Tira o dedo da boca. Para de supar dedo que é feio. Vai comer papá que é mais gostoso. Não esquece de escrever. Para ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, que tá ali. Come papinha com a cara no pato. Lambe assim. Mã, 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 mã. Tem que acabar tudo. E dá o nosso like, hein. Que a gente adora like. Bebou. Ah, eu acho que eu vou lamber um outro pato, sabe. Que tem gente que não gosta de lamber pato. Ah, eu gosto. Bora lá, lambe o pato. Você aí, viu. Voltando para lamber o pato da Belzinha. Então, eu quero ver assim, ó. Eu vi a mandinha voltar para lamber o pato da Belzinha. Bebou. Até o próximo vídeo, ó. Ai, que fome. Ai, que será que eu posso chamar assim? Papo colar papá comigo. Quem vocês acham assim que eu posso chamar? Ai, que fome. Quem, quem, quem? Ah, mandinha. Isso mesmo. Boa ideia. Então, já dá o nosso like. Se não, você não vai ver a gente papando. A mandinha. Oh, a mandinha, a mandinha. A mandinha. Eu vim aqui te convidar. Me convidar para quê, meuzinho? Você não está vendo que eu estou aqui meditando? Meditando? Mas o que é isso, a mandinha? É que eu estou muito estressada hoje. Você não está vendo que eu estou cheia de compromisso? Ah, entendi. Possa, que ancha, viu, chão? A mandinha nem vai poder procurar comida comigo porque ela está cheia de compromisso. Vou procurar comida. Já acabaram todos os meus compromissos. Por que que você não falou logo, abestada? Que você queria procurar papá? Ah, mandinha. Você estava aí cheia de compromisso, né? Ocupada. Estava até meditando. Ah, mas para procurar papá, eu sempre estou bem, né? O que que você quer fazer? Qual o seu pano, hein? Então, eu tenho um pano infalível. Já vi que isso vai dar galho. Mas então, desembucha aí, Melzinha. Então, a gente vai lá na zeladela, com o dedinho da mamãe, para ver o que tem para comer. Mas, Melzinha, você nem é joião? É, mas acontece que hoje assim eu estou na TPM, aí eu fiquei joião. Hum, então tá, né? Vamos lá, mandinha, mas sem fazer barulho, hein? Hum, mas, amandinha, eu falei sem fazer barulho. Desculpa, Melzinha, chão gajos. Melzinha, olha o nosso alvo ali preferido. É mesmo, né? É a zeladela. E é a zeladela do Folgen. Você sabia que naquela zeladela do Folgen, a mamãe até garda uns papais dela? É verdade, né? Será que a mamãe gardou assim? O que será que a mamãe pode ter gardado, amandinha? Ah, não sei. Mas quem sabe achar um pato de lajanha? É, até que caía bem. Deixa eu ver o que tem aqui. Hum, caso não tem nada gostoso. Não tem nem lajanha, Melzinha. É verdade. Por que será que não tem? Será que a mamãe cresceu de compar? Eu acho que ela comeu tudo sozinha com o papai. Hum, deixa eu ver. Tem leite. Tem papinha ali em cima. Tem outro leite. Mas amandinha aqui tem papinha de leite grande. É mesmo. A mamãe come aquela papinha. Ela nem gosta de dar pra gente. É porque ela falou que aquela papinha ali é só de leite de verdade. E nós somos boneca, né amandinha? Não, claro que não. Nós não chamamos boneca. Nós chamamos neném de verdade. Então vamos comer aquela papinha que é pra neném de verdade. Vamos cair dentro. Eu vou comer essa aqui. E eu vou cair dentro dessa. Vou ver se tem uma colher aqui no forno. Eu acho que essa colher vai me servir de leitinho. E pra mim, com o que eu vou comer se só tem uma colherzinha? É, então eu vou levar esse garfo pra mim. Mas amandinha, como é que a gente vai fazer se a gente deixar papá sozinha? Ah, meu gente, faz assim, ó. Eu dou papá pra você e você dá pra mim. Será que isso vai dar certo? Ou será assim que vai virar uma grande bagunça? Não, meu gente. Vamos lá, ó. Pra você ver que eu sou boazinha, eu vou começar dando papá pra você. Vamos lá, meu gente. Abre o seu bocão. Vai lá, meu gente. Abre o bocão. Então vamos lá, meu. Eu sei falar, hein, meu. Hum, tá gostoso, meu? Hum, hum. Ai, que delícia. Acerca a minha boca, amandinha. Ai, meu, você também fica falando. Hum, ah, que gostoso. Agora é a minha vez, meu gente. Vai lá, dá um papá pra mim. Agora sim. Bastante papá pra amandinha. Abre o bocão, amandinha. Olha, viu, gente, amandinha. Hum, 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 hum. Hum, calma, amandinha. Hum, gostoso. Melginha, me dá mais. Depois eu te dou. Me dá tudinho. Primeiro eu dou pra você. Tá bom, amandinha. Vai lá, então. Hum, hum, que delícia. Hum, ah, hum, melginha. Você não quer comer muito, amandinha? Então toma, come. Hum, hum, hum. Come, amandinha, come. Hum, que delícia. Que é seu busto, né, amandinha? Então vamos lá. Lá vai, mais uma, amandinha. Hum, hum, hum. Olha o que delícia. Muito bom. Acordado, meu. Eu tô te limpando, amandinha. Agora é a minha vez, amandinha. Deixa de ser joelhão. Tá bom, melginha. Agora é sua vez. Eu acho que a melzinha também quer comer muito, sabe? Toma, melzinha. Você não quer, seu papá? Olha, amandinha. A melzinha tá me cruzando toda. Você não queria, melzinha. Você não queria papar. Eu acho que nós vilamos as duas palhaças, melzinha. Como é gostoso comer papinha de gente grande? É mesmo. Você aí já comeu papinha de gente grande? Já? Claro que já, melzinha. Ei, mas você aí no cantinho que tá rindo. Eu nunca vi você aqui no canal. É mesmo. E não esquece de se inscrever. Pra ver tudo legal que a gente faz. Isso mesmo. E um beijo. Melzinha, eu acho que eu vou beijar ele com a boca cheia de papinha. Ei, se você ganhou um beijinho meu, quer ver aqui pra me enxabê. Amandinha me beijou com a boca cheia de papinha. Um beijo. Amandinha. Amandinha.